A gente está em casa, não é o que é isso, não é o que é isso, não é o que é isso. Não faz isso, não caliciar o homem, não caliciar o homem, não provocar o homem no caliciar. A outra paz, a outra paz, não adianta paz, não adianta paz. Vai na linha paz. Eu adianto para uma piada. Não, 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 não. Não, 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 não.